Olá pessoal, professor Juliano Ramos, começando mais um Café com Linux. Hoje eu vou falar sobre três gestores de pacotes, de softwares do Linux, que eu acredito que vai ser o futuro. É o Flatpak, o Snapcraft e o AppImagem. O que tem de mais esses gestores de pacotes? Você usa Debian, você já deve ter usado Aptitude ou AptGet, já deve ser usado no CentOS I1, Yast, etc. O que faz isso? Eles fazem o download daquele seu pacote, já resolvem os controles de dependência, então traz bibliotecas adicionais, programas adicionais, para que aquele seu software funcione de uma maneira mais automatizada possível. Só que esse software não é compatível com outras distribuições, então você como desenvolvedor, você cria ele .deb, coloca lá nos repositórios do Debian, coloca nos repositórios do Ubuntu, cria com a extensão RPM, coloca lá nos repositórios para o Red Hat, assim por diante. A ideia aqui é que você vai criar um pacote só, em qualquer distribuição de Linux você vai poder usar aquele seu pacote, o que é fantástico por ponto de vista do desenvolvedor. Tem vantagens e desvantagens esse modelo, a desvantagem que você vai ter é que ele acaba se tornando um pacote pesado, eu lembro um pouco os .ez do Windows, que vai vir com tudo. Então, por exemplo, eu precisei instalar a última versão do LibreOffice aqui na minha máquina, utilizando, que é o Debian 9, utilizando o AptGet, por exemplo, ia dar 300 MB de download, utilizando o Snap foi para 1 GB de download. Isso porque ele vai fazer download todos os pacotes e dependências que precisa para rodar aquilo ali. Então, você tem que levar em consideração o tamanho do pacote que você vai ter. O Flatpak, ele por hora funciona apenas para o Gnome, então, eu não vou falar muito do Flatpak, não tive interesse em ter, porque eu, inclusive, estou utilizando o KDE. Mas é bem simples, você ir acessando o site, Get Flatpak, você vai fazer o download dele, e uma face feita o download, o funcionamento dele é bem simples, você tem as aplicações, onde basicamente você vai fazer o download das aplicações aí, e vai instalar esses softwares aí de uma maneira bem simples. Eu vou falar aqui do SnapCraft, o SnapCraft criado pela Canonical, no caso do Debian, Debian.js 8 e o Debian 9 que eu estou utilizando, basta você instalar aí com AptGet, install snap, ele está nos repositórios oficial, então fez AptGet, install snap, AptGet, install snap, ele já vai estar funcionando, ele cria uma nova estrutura de diretórios, que é dentro de barra e snap, e lá dentro a gente vai ter os nossos binários aqui, em binários, que nem eu tenho dois binários aí, o Deep Music e o Simples Note, que foi duas aplicações que eu instalei através do Snap. A gente tem um site aqui bem legal, que é o... está aqui no site oficial aqui do SnapCraft.io, que é o AppExplorer. Dentro desse site você encontra várias aplicações que você pode instalar com o Snap. Então foi aí dentro que eu encontrei, por exemplo, o Deep Music, que é o player da distribuição Deep, e eu instalei aí tranquilamente no meu déb, usando snap install deep music. inclusive a última versão do LibreOffice está aí, eu poderia instalar com o SnapInstall LibreOffice. Mesmo que eu já tivesse o LibreOffice instalado de uma maneira convencional, o caminho do LibreOffice seria a la barra, o SR, bin. Aqui não, vai ser Snap, bin, aí você teria que abrir usando esse caminho. Eu já coloquei na minha variável path do sistema, então é só eu digitar aqui, por exemplo, o Deep Music, ele já aparece. Se não, você vai ter que, na hora do atalho, colocar o caminho aí, barra, snap, barra bin, e o nome da aplicação que você instalar pelo Snap. O Deep Music é legal, ele traz letra, né? É um player bem bacana que eu gosto de usar. Beleza? E o SimpleNote é uma aplicação de notas e tal, que eu também gosto de utilizar. Esses dois aplicativos eu instalei através do Snap. Então, ou entrou aqui e viu o nome do programa que você quer, é só rodar SnapInstall, o nome dele, e na hora de você criar seu atalho, você tem que colocar o caminho, barra, snap, bin, ele vai estar lá dentro. O app Imagem, ele é um pacote completo, que tudo que você precisa fazer é dar permissão de execução, e ele vai abrir. Tem um site, que é o site Bintray, tá? Eu abri esse site aqui, tem vários pacotes que você encontra aí dentro, e que são pacotes de imagem, tá? Eu encontrei vários pacotes aí dentro, e aí eu pude ir no site oficial desse pacote, ó, você entra aqui na opção Pro Bono, ele te mostra vários pacotes, aí eu abri os... aqui é a App Imagens, e aí você vai no site oficial, e você procura por aquele... pelo download, porque aqui você teria que ser a versão paga, pra você ter o download direto aqui, tá? Então você vê que ele tem, aí você procura na internet pelo pacote dele. Então você pode usar essa opção aí. Eu encontrei, por exemplo, o software que eu tô utilizando aqui, que é um software muito legal, fiz um vídeo já, tá aí no canal, que é... é um software que eu utilizo para... todas as minhas mídias sociais, fica num único lugar. Então, é... por exemplo, eu tenho... WhatsApp, Telegram, tem um monte de software, fica num único lugar. Inclusive, parece que ele travou aqui. Só porque eu ia mostrar pra vocês, tá? Faz tempo ele parado aqui. Eu acho que ele travou aqui. É o... Humbox, tá? Eu vou dar um kill all. Humbox. Vamos ver se ele... se eu consigo destravá-lo aqui. Deixa eu dar um kit nele aqui. Parei ele ali. E aí é o seguinte, é... eu fiz o download dele, no site oficial, o Humbox tinha como app imagem, tá? Humbox.pro. Então, eu vim aqui em download, ele tinha a versão aqui, ó, app imagem 64 bits. Eu fiz download dessa imagem. Aí, dentro aqui, eu não precisei nem, é... usar o modo texto, tá? Dentro aí do diretório que eu fiz download, eu só vim em propriedades dele, ó, com a extensão app imagem. Coloquei em permissões que ele é um executável. Quando você clica nele, uma vez, já vai vir o seu instaladorzinho aí. Então, ele é tipo um EV mesmo, tá? E ele vai funcionar com tudo. Então, o meu já tá aí instalado, funcionando, né? O meu Humbox. Vou abrir ele aqui. Ó, o meu já tá funcionando. Então, eu tenho Telegram integrado, Gmail, WhatsApp. Eu tenho tudo integrado nele. Ele fica aqui no Tray. Eu gosto muito de utilizar ele. Então, é... Esse tipo de aplicação, app imagem, é só fazer o download, colocar permissão de execução, ou com chmod mais x, o nome do pacote, ou o próprio botão direito em cima. Colocar lá, é executável. Clicou, ele já vai abrir, e já vai funcionar, tá? Então, futuro aí de gerenciador desse pacote. Temos o Flatpak, temos o Snap, e temos o AppImage. Eu, particularmente, tô usando bastante agora o Snap, e o... E tô utilizando também o AppImage pra algumas aplicações. O... O Flatpak, eu não tô utilizando ainda bastante, porque eu não tô utilizando o Gnome. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Tenham se interado um pouco mais sobre esse futuro de gestão de pacotes aí do Linux. Vamos que vamos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto